O Ministério da Defesa e o BNDES assinaram um acordo para fortalecer a indústria de defesa no país. A ideia é reforçar a participação de empresas nacionais no fornecimento de materiais estratégicos na área de segurança. O protocolo assinado prevê estudos para desenvolver a base industrial de defesa. A intenção é fortalecer as empresas, a produção de tecnologia de defesa e contribuir para a geração de emprego e renda no país. Além de tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo. Não podemos abandonar a questão da defesa de nossa pátria. E devemos, sim, cada vez mais, entrarmos nesse mercado para o nosso bem, para o bem do nosso povo e para a garantia da nossa soberania. O levantamento do Ministério mostra que mais de mil empresas integram a base industrial. Há 107 que são cadastradas como sendo especificamente da área de defesa, geram mais de 285 mil empregos diretos e 850 mil indiretos. Essa aproximação da tecnologia e conhecimento das forças armadas com a capacidade financeira do BNDES é fundamental para esse próximo passo, para a gente poder apoiar de forma correta e de forma precisa ao setor de defesa.